Olá pessoal, eu estou aqui para fazer um convite muito legal. Eu fui convidada pela organização do Conacri, o Congresso Nacional de Criatividade Empreendedora, para ser uma das palestrantes. Ele vai acontecer todo online e gratuito, basta você acessar o site conacri.com e a gente vai falar sobre estratégias de construção, de visibilidade e autoridade na internet que todo empreendedor precisa com toda certeza no mundo de hoje. Seja você um empreendedor que está começando o seu negócio ou você que já está aí na estrada e quer inovar e quer alavancar esse negócio. Então foi assim que eu comecei a minha vida de empreendedora, tendo a internet como braço direito, eu fiz uma transição de carreira e eu fundei o programa Empreenda-se, a consultoria Market Minds e hoje já tenho uma audiência que me segue na internet, que contrata meu trabalho, me tornei coach especializada em empreendedores e além de consultora de marketing, que é um trabalho que eu já faço a vida inteira, essa é a minha área de especialidade. Então juntando tudo isso aí, marketing, coaching e muita internet, a gente vai se reunir para passar todo o conhecimento para que você faça dessa empreitada, desse desejo de ser um empreendedor um grande sucesso na sua carreira. Então eu sou Caroline Caracas, você pode me encontrar tranquilamente em todas as redes sociais digitando Caroline Caracas e a gente se vê lá. Um grande abraço!